Já percebeu que quando você sorriu o motivo não é mais eu? E quando eu tô feliz é porque o meu time venceu Ou coisa parecida não tem mais a ver com a nossa vida E volta! Deixa comigo! E ao terminar, cada um possui um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais a ver com a nossa vida Graça e amor são duas coisas que não servem frio Melhor terminar, cada um possui um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Melhor terminar, cada um possui um ponto final Melhor terminar, cada um possui um ponto final